Hoje é nós na rua, flop esse dinheiro Chama essas donas, chama os parceiros Hoje vai ser louco, tem que ser verdadeiro Pode chamar que ela vem, é nós que comandam o bem barco Nós dentro droga meu bem, mas eu posso te arrumar Não tô mandando na rua, não precisa disso quem tem os parceiros Hoje eu só quero minha casa